A nossa fala hoje também é sobre o pedágio, mas eu quero aqui já reafirmar a minha assinatura também ao documento aí colocado pelo soldado Fluid e signitado pela deputada Mabel. Mas a minha fala é sobre a última quarta-feira em que esteve aqui o ministro da infraestrutura, Tarcísio, sobre as suas palavras no ato. Eu acompanhei o ato virtualmente e não posso deixar de destacar alguns pontos. Primeiro a fala do ministro que esse novo modelo foi feito em parceria com a Assembleia. Eu quero dizer que eu acho que o ministro se equivocou. Nós aqui da Assembleia em minuto algum fizemos parceria com o Ministério. Jamais discutimos criação de 15 novas praças, jamais discutimos degrau tarifário de 40% e muito menos um contato que fosse por 30 anos. Eu acho que o ministro veio aqui para justificar o injustificável e nessa fala colocou a Assembleia em cheque. Eu tenho certeza que ninguém aqui propôs praça em algum lugar como criação. Então a fala é dele próprio e por conta própria. Segundo, ele fala do investimento de 44 bilhões. Até parece que é o dinheiro aportado do governo federal. Olha, não existe. Isso vai ser pago com o dinheiro do povo paranaense. E pasmem, ele colocou tacitamente. É mais importante a conexão de Wi-Fi nas rodovias do que o preço da tarifa, segundo uma pesquisa qualitativa. Eu não sei que pesquisa que o ministro fez, aonde fez isso e se isso é no planeta Terra, inclusive. Que o povo aqui vive de trabalho e de despêndio, aqui no Paraná principalmente, para pagar a tarifa de pedágio. Colocou ainda que somos sócios no sucesso ou no fracasso, pois receberam 5 mil e-mails. Podia ter recebido 30, não responderam algum e não atenderam o que o povo pediu. Isso não é justificativa. Segundo, que ele coloca que esse modelo de pedágio vai fechar as feridas e as chagas do pedágio atual. Será que diminuir de R$ 16,50 para R$ 11,50, podendo chegar a R$ 10,00 depois do desconto no leilão, é diminuir as chagas? Diminuir e fechar as feridas? Será que um caminhão com eixo comercial, com nove eixos, que saiu hoje de Luanda para Anaguá, paga R$ 847,80 e vai desembolsar R$ 1.980, é fechar as feridas? Ministro, desculpa, mas o conceito de medicina e de saúde nosso é diferente. Ministro, quem sai de Londrina hoje com caminhão, também de nove eixos, e vai para Curitiba, paga R$ 463,50. O senhor, no cálculo apresentado, pelo aumento, deputado Romanelli, nas praças da BR-376, vai fazer com que seja R$ 586,53 o começo do leilão. O contrato de hoje, de 24 anos, com 44 bilhões de receita, era para ter duplicado 2.500 quilômetros de rodovia em tese. O senhor anunciou que o contrato agora é de 30 anos, R$ 156 bilhões de receita, e apenas 1.700 quilômetros duplicados. E os R$ 10 bilhões pagos a mais, como o Dregal Tarifário, pelo povo paranaense? E as obras não realizadas, como o contorno de Apucarana, que foi pago e consta no novo contrato? É disso que a gente quer falar. Como, ministro, o senhor chegou ao custo de R$ 44 bilhões, se nem os projetos executivos das obras o senhor apresentou para a sociedade, da onde o senhor tirou esse número? Como, ministro, esse valor de sobrepresto das desapropriações, eu vi os lotes de Arapongas, são três, quatro vezes mais que o preço? Como que o senhor chegou no preço da tarifa, se nem custo o senhor apresentou para a sociedade? Existe uma ausência completa de uma minuta de edital, de contrato, de termo de referência, enfim, de um documento físico para se votar esse projeto. É um salto para o escuro. PowerPoint de novo no Paraná, não. E eu quero aqui dizer e pedir aos meus amigos deputados, voto não a esse processo. A sociedade paranaense vai recair depois sobre essa casa, porque está sendo se jogado nesse processo às escuras a credibilidade do nosso nome, de todos nós. Eu quero pedir para vocês que a gente tenha uma carta na manga, a gente tenha a nossa carta maior, a gente tenha o nosso trunfo, ou melhor, o nosso zap, que é não ceder as rodovias agora para o governo federal. Esse poder de ter a concessão das rodovias é o poder de negociar a extinção de praça, a troca de praça de local, a duplicação ou não de determinada rodovia, o preço da tarifa. Tirado esse poder da Assembleia, a gente vai participar de audiência, mas como mero ouvinte. Claro que é legítimo e legal ter que fazer a votação para ceder as rodovias, mas o momento não é esse, porque nesse momento não se tem um documento físico, não temos a garantia. Alguém aqui é favorável a igualar o valor do eixo do caminhão, que hoje é 15% mais barato que o valor do veículo de passeio, e ceder a sessão das rodovias? Não somos. Não foi isso que a gente discutiu em um monte de audiência. Eu estou fazendo um apelo a vocês. Não vamos votar esse projeto do jeito que está. O ministro Tarcísio não trouxe nada de novo. Pelo contrário, ampliou as dúvidas. O corredor da BR-376 foi apresentado com 18% a mais de valor de pedágio do que a licitação anterior. Ministro, é muito bom de discurso. Aliás, um discurso eloquente, bem falado. Mas de ação, é zero. Tem que ser zero. O trabalho e a nota dada ao Ministério da Infraestrutura, que não ouviu o povo paranaense.